Voltamos, eu quero começar com uma linha que eu gosto bastante, que são as linhas em vidro boro-silicato. É um vidro fino, mas extremamente resistente a choque térmico. Pode levar a chama do fogão, que é muito legal. Claro que sem a parte de inox pode levar ao micro-ondas também. Olha, uma peça que vira uma jarra legal. Olha que peça muito bonita, uma jarra que você usar normalmente. Se quiser usar como uma cafeteira, vem esse filtro permanente para café. R$69,00. Olha que peça bonita. Você pode fazer para fazer o seu café na hora, na mesa. Fica lindo e pode levar a chama do fogão, que é bem bacana. As linhas para chá também. São vários modelos, todos em vidro boro-silicato, inclusive. A tampinha também é vidro boro-silicato, tudo em vidro boro-silicato. Aqui também outras chaleiras. Olha que bacana. Um modelo mais bonito que o outro. Linha vidro boro-silicato é um grande campeão de vendas. Aproveite. Aqui também, olha, você pode usar como uma chaleira. Pode levar ao fogo. E pode usar como uma jarra para servir. Inclusive tem aqui a parte para filtrar, para coar. E aqui para sair maior quantidade de líquido. Olha que bacana. Uma peça linda também. E claro que as canecas. As canecas são um show à parte. Porque elas são de borda dupla. Então elas são térmicas também. Mantém a temperatura tanto frio quanto quente. São feitas à mão, uma a uma. Você vai ter os conjuntos. Aqui são conjuntos. R$ 49,90. A caneca térmica em vidro boro-silicato. Vem duas peças nesse caso. Tem outros modelos também. Os preços são muito parecidos. Se quiser os copos, nós também temos. Se quiser aqui também as maiores. Olha que legal. Em vidro boro-silicato. As maiores também. Com parede dupla. Ou seja, mantém a temperatura. Design Gallery é o vendedor oficial de toda a linha em cristais Boêmia. E essa é a linha Tori Titânio Boêmia. As taças de champanhe. Terminando muito. Aliás, esse ano, compre quanto antes a linha de cristal. Está terminando muito raro. Nós temos o menor preço. E a maior variedade. Os lançamentos todos da Boêmia. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Os copos também. Aqueles copos maiores. De 410 ml. Copos para whisky. Os copos maiores. Os copos para long drink também. Olha que lindo. Também você vai encontrar 470 ml. 410 ml. Vários tamanhos. Aqueles copos Balloon. Também Boêmia. Em cristal Boêmia. Aliás, toda a linha em cristal Boêmia. Com o menor preço sempre. Pegar uma taça grande da Boêmia. Essas linhas longas. Lindas. Você vai ter aqui 10 parcelas de R$ 13,90. Com 6 taças em cristal Boêmia. Aliás, não só Boêmia. Mas você vai ter também as linhas com design italiano. Linha para whisky. Linha para toda a linha. Esse completismo você vai encontrar. Para conhaque também. As linhas completas para você. Se quiser para gin. Nós temos até as taças avulsas em cristal Boêmia. Também para gin. São vários modelos para você. E os copos também. Aqueles copos especiais para whisky. E para charuto. Nós temos também individual para você. Aqui na Design Presente. Bem bacana esse aqui. Também os conjuntos para vinho. Olha que legal. Aqui é um tabuleiro para xadrez. E aqui todos os acessórios completos para você. O saca-rolha completo para você. E aqui é uma tábua para você jogar. Também um tabuleiro para você jogar o xadrez. Outros modelos também. Você vai ter os conjuntos especiais para vinho. Tem essas linhas também. Olha que bacana. Lindos. Uma peça mais bacana que a outra. E as linhas para você utilizar para vinho. Olha que bacana. Tem zamaki em metal extremamente resistente. Bacana. Os saca-rolhas são... Esse aqui R$ 39,90. É uma qualidade incrível. Você vai ter os saca-rolhas diferentes também. O pessoal gosta muito desse modelo. Tem vários tradicionais também. Ah, esse aqui eu gosto bastante. Porque esse aqui não fura a rolha. Uma peça bem bacana. R$ 39,90. E as rolhas também para vinho. Clássico à trava. Que bacana. R$ 19,90. Tem as linhas também. As tampas herméticas para garrafa. Também são vários. Também R$ 19,90. E também aquela Vine. Vacuum Vine. Você vai ter também as linhas para você colocar aquela rolha provisória. E tirar o ar de dentro da garrafa de vinho. R$ 39,90. Com as duas rolhas provisórias para você. Sabe a toalha que eu uso todos os dias na minha casa? Budmeyer Air Cotton. É fantástica. Aliás, Budmeyer é sensacional. E Air Cotton é fantástica. Primeiro que é uma toalha aerada. Muito gostosa de usar. Muito macia de você usar. Muito eficiente. Seca mais rápido. É mais ecológica, inclusive, também. É uma delícia essa toalha. Claro que 100% algodão. Como toda a linha Budmeyer. Tem toda a linha. Todas as cores. Tem a Budmeyer completíssima aqui na Design Gallery. As linhas de garrafas térmicas. Day Days. Uma das marcas mais consagradas dos Estados Unidos. Você vai encontrar em várias cores. Aqui na Design Gallery. Se quiser Tramontina. Aliás, é a linha exportação para a Alemanha. Tanto é que o vídeo que vocês estão vendo é a linha com escrita em alemão. Porque é a propaganda na Alemanha das garrafas térmicas. Tramontina. Um litro. Linha exata Tramontina. É fantástica essa linha. R$ 69,90. Aproveite. Termina muito rápido. Eu tenho esse outro modelo também. Com bico especial. Com a tampa também muito especial. Também um litro. Também R$ 69,90. Você está com a garrafa térmica Tramontina. A qualidade é inacreditável para vocês. Também se quiser uma garrafa térmica mais moderna. A nossa linha Touch. Olha que bacana. Uma peça muito legal. Você coloca o dedo na parte de cima da garrafa. E você vê a temperatura que está interna. Tem um cestinho para você colocar o chá também. Ou se quiser fazer até o macarrão lâmine dentro dela. Dá para fazer uma peça tecnológica bacana. Prática. Garrafas térmicas. São muitos modelos. Se quiser aquela para a garotada do Coelhinho Aviador. Nós temos com 300ml. R$ 69,90. Garrafas térmicas são muitos. Mas muitos modelos aqui na Design Gallery. E também, claro, as panelas. As frigideiras. Uma linha que eu gosto muito. Uma marca que é fantástica. Marca portuguesa. Fantástica essa linha. Jomaf. É uma marca de Guimarães em Portugal. Tem uma qualidade perfeita. Como toda linha. Na Europa já é fantástico. Portugal prima pela qualidade. Todas elas vem com o fundo em aço nox magnético. Vão para todos os fios de fogão. Inclusive fogão em indução. Claro que é antiaderente testadíssimo pelo Inmetro. Categoria A do Inmetro. Um dos melhores antiaderentes que você vai encontrar com toda certeza. E os cabos. Todos também. Nessa textura da madeira. Uma tendência hoje nas panelas. Aliás, também nos utensílios. Você vai ter os utensílios também. Aqui você pode comprar os utensílios avulsos. Com o cabo com essa textura da madeira. Dezenove reais e noventa centavos. E olha os tamanhos que você encontra. Todos os tamanhos. Até vinte e oito. Trinta centímetros. São vários tamanhos. De panelas. Frigideiras Jomaf. Avulsos. Você compra o tamanho que você quer. Da forma que você quer. Se você quiser também a linha Ômega. Olha que linda. Linha Ômega Jomaf. Essa aqui vai até o forno. Você pode levar o forno também. Claro. Todos com extrema qualidade. Melhor antiaderente. Pode ter certeza. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Como eu falei para vocês. Os cabos são várias marcas. Com esses cabos. Com a textura da madeira. Essa aqui é uma linha também muito bacana. É o conjunto de panelas. Também com fundo em aço inox magnético. Prepara todo tipo de fogão. Inclusive fogão indução. Linha Tramontina. Você vai colocar a linha Ítria Tramontina. Que é sensacional. Essa aqui é uma das linhas mais vendidas pela Tramontina nos Estados Unidos. Por quê? Porque primeiro. Você pode utilizar. Ela é prática. Você pode levar. O que chama é do fogão. Fogão indução inclusive. Tem esse cabo removido. O que é muito prático para você utilizar. As tampas. Elas são em vidro. Com uma borda bem larga de silicone. Para você utilizar. Com um lugar para você colocar o cabo. Muito prática essa linha. Antiaderente cerâmico. De extrema qualidade Tramontina. E como sai o cabo. Você pode levar ao forno também. Você pode levar à geladeira. Levar. Inclusive tem tampa para você levar à geladeira. Que é cobrir. Já a comida. Já coloca ali. São 10 peças no total. 10 parcelas de R$ 89,90. A panela mais sofisticada da Tramontina. Linha Itria Tramontina. Se quiser as linhas também. Essa linha é muito bacana. Essa linha da Tramontina. Uma linha com alta espessura. Alta qualidade. Classificação A do Inmetro também. Vai ter todas as linhas. Conjuntos de panelas Tramontina. Se quiser a linha exportação Tramontina. Nós temos outros modelos também. Essa aqui é legal. Tem gente que prefere as tampas. Em alumínio. Ah, eu não quero tampa em vidro temperado. Eu prefiro tampa em vidro temperado. Depois vem a comida ali. Você faz tudo. Mas se a gente prefere alumínio. Nós temos também com antiaderente. E aqui é o conjunto todo. São as cinco panelas. Minha panela maior. Panela média. Panela menor. Frigideira. Fervedor. Vem completo para você. Tramontina. Linha exportação. 10 parcelas de R$ 39,90. Tem outros modelos de panelas também. São várias linhas. Com antiaderente cerâmico. Se quiser só comprar o fervedor. Nós temos também. As chaleiras todas também. Panela de pressão. Ah, essa que eu gosto muito. Essa tem na minha casa 15, 20 anos. É fantástica. A linha Eterna Negro. É eterna porque é para durar a vida toda. A linha Eterna Negro. Você encontra em todos os tamanhos aqui na Design Gallery. Toda a linha de potes você encontra aqui na Design Gallery. Essa variedade é muito grande. Você organiza a sua casa. Se quiser aqueles potes em vidro. Bora o silicato. Você encontra aqui. Isso é muito bacana. Você leva ao forno a gás. Forno elétrico. Forno de micro. Eu uso todos na minha casa. Eu gosto muito desses potes. Leva ao congelador. Você faz tudo com ele. Tem essa tampa com a vedação em silicone. Que é perfeita. Com a trava hermética. Então você pode levar para a viagem. Coloca como você quiser. E preço fantástico. Aqui, Design Gallery. São vários tamanhos. Vários modelos para você. Inclusive da Glass Lock. Também tem dessa linha. Aqui é uma marca sul-coreana. Que é sensacional. Que são os melhores do mundo. Os refratários também são vários tamanhos. Vários modelos. A partir de R$ 29,90. Claro que toda a linha em acrílico. Todas as linhas. As taças em acrílico. Quem tem barco. Tem piscina em casa. Quem tem criança em casa. Toda a linha acrílico. Aliás, tem a Coca-Cola também. Olha que bacana. R$ 12,90. Copo de 530 ml. Coca-Cola. Licenciada Coca-Cola. Copo de cristal Coca-Cola. É acrílico também. R$ 12,90. A linha O. Com todas as linhas para organizar. Vou mostrar mais linhas O. Para você. Mas você organiza a sua geladeira. Seus armários também. Ah, isso que é muito bacana. Aquela linha para você. Herb Saver. Você coloca um pouco de água. E você preserva o cheiro verde. Mantém na sua casa. É muito mais prático. Muito mais eficiente. E mantém mais tempo. Toda essa parte para você. E R$ 69,90. Como eu falei para vocês. Aquela linha da O. Que é bacana. Com entrada de ar. Que é bem legal essa linha. Você vai ter. Para preservar muito mais tempo. Seus alimentos. E organizar a sua geladeira. Deixa muito mais organizado. Os potes também. Toda a linha dos potes O. Também você organiza com toda facilidade. Aliás, para organizar a sua casa. Tem muita coisa legal. Aqui na Design Gallery. Toda a linha oficial Masterchef. Você vai encontrar. Tem aquelas facas de 10 polegadas. Você encontra aqui na Design Gallery. As linhas também. Essa faca eu gosto muito. É a faca com serrilha. Em cerâmica. Uso todos os dias. É sensacional. R$ 39,00. Você está usando a grande. Aliás, são várias marcas. Melhores linhas. Tramontina. Você encontra. Housecraft. As melhores linhas. E afiadores também. Inclusive aqueles automáticos. As linhas de afiadores automáticos. Inclusive para tesoura. Você afina ferramenta. Para faca com serrilha. Dá para afiar. Dá para afiar. R$ 69,09. Afiador automático. Porta temperos giratórios. São vários modelos. Que é vidro. Aqui os detalhes em madeira. Que peça bacana. Você vai ter toda uma linha. Esse aqui com dourado. Mas tem as linhas também em aço inox. São vários modelos para você. Esse aqui, por exemplo. Com 12 porta temperos. 10 parcelas. R$ 19,00. Mas são vários modelos para você. Aliás. Porta tempero que você imaginar. Você encontra aqui na Design Gallery. Se quiser as linhas também. Olha que bacana. As linhas todas. Tudo porta tempero. Bem bacana essa linha toda. São várias linhas para você. Se quiser avulso. Nós temos também. Eu quero comprar só o porta tempero. Separado. Com a tampinhaço inox. Separadinho. Para saleiro. Para pimenteiro. Também pode usar. Você pode comprar. Quer comprar no dourado. Nós temos o dourado também. Quer comprar em vidro. Bora o silicato. Com a tampa em bambu. E vedação em silicone. Nós também temos. Esse aqui é muito legal. É bem prática essa linha. É magnético. E você vai organizando. Na porta da geladeira. Por exemplo. Você organiza. Tem as saídas todas. Maior. Menor. Para você utilizar. E sabe quanto? R$ 9,90. Porta tempero. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Esse utensílio que você imaginar. Esse é bem bacana também. Que é aquele que você faz tudo. Você pode pegar uma almôndiga. Você pode bater os ovos. Você pode pegar um gelo. Você usa para todas as formas. Usa como um fuê também. É muito prática essa linha. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Aliás. O utensílio que você imaginar. Você encontra aqui na linha toda. Esse aqui está terminando. Mas ainda tem algumas peças. Esse aqui é bem bacana. Essa é aquela linha para pegar peixe. Carnes. Peixe. Mas principalmente para peixe. Que é mais sensível. Mais frágil. A gente utiliza para pegar. Tanto na frigideira. Quanto para pegar na travessa. Para pegar. Para servir também. Essa linha especial para peixe. Terminando muito rápido. Aliás. Toda a linha de utensílio. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E o que você imaginar. Você encontra as tesouras. Que é a melhor tesoura de cozinha. Essence. Você encontra aqui na Design Gallery. Clever Cutter. Também. Aquela mistura de tábua, tesoura e faca. É muito prática. 39 reais e 90 centavos. As tesouras multiuso. São vários modelos. Tesouras para frango. Aquelas tesouras para temperos. Para ervas. Você encontra. Tesoura para cortar pizza. Tem também. Também para alho. Olha que bacana. Aquelas linhas de amassadores de alho. Em aço inox. 29 reais e 90 centavos. Você imagina de utensílios. Você encontra aqui na Design Gallery. E toda a linha de limpeza. Inclusive aqueles mops. Esse mop aqui para 13 litros. Os maiores mops do mercado. Mas o que é bacana. Você tem aqui as rodinhas. Então facilita para você levar de um lado para o outro. E tem a saída em silicone para o dreno. Para você tirar a água usada diretamente no ralo. Facilita muito. Também o cabo em aço inox. E com regulagem. Ele é muito prático. Essa linha é o menor preço. Mop de 13 litros. Com rodinha. Com dreno. E o melhor cabo. Você vai ter a melhor linha de mop. Dez parcelas de 9 reais e 90 centavos. Mop lave e seco. É muito prático. Muito compacto também. Também com as saídas do dreno. Que você vai ter toda a linha também. As linhas de 99 reais e 90 centavos. Também a vassoura mágica. Você encontra aqui na Design Gallery. Aquela linha também do rodo mágico. Chegou mais para a gente. E também o mop spray. Que está muito bacana. Você também vai encontrar aqui na Design Gallery. E nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro. Número 98. Coração do Gonzaga. Muitas vagas. Sendo para você. Penélia Zévedo. Estudré. Número 3. Próximo a Conselheiro Nébias. Com novidade todos os dias para você. Nosso site completíssimo. DGPresentes.com.br. Aliás. Presentes para todo mundo esse Natal. Tem muito lançamento. Muita novidade. Você pode ver esse vídeo. E os vídeos anteriores. No YouTube. Passa pela vitrine de Design Gallery. E Facebook. Instagram. Com novidade todos os dias para você. Design Gallery. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho